Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Felipe Massapelli, estamos chegando aqui na cidade de... Deixa eu olhar aqui, mas estamos aqui na DR153 aí DR153 é o que liga Figueirópolis Figueirópolis No Tocantins Rodovia tá meio ruimzona Viagem não tá rendendo muito hoje Dizem que pra cima aí, eu tô aqui em sentido Belém, beleza? Sentido norte Que eu vou caçar um lugar pra almoçar agora é praticamente meio-dia, 5 pra meio-dia Cês tão vendo aqui ó, esse trechinho é ruim A viagem é uma boa parte, pelo menos o que eu tenho visto aqui Muito caminhão, muito movimento aí Mas vamos indo com Deus e com os anjos Tão vendo aí Tão gravando aí, tamo no tal do Tocantins Figueirópolis é o que liga Vamos que vamos Muito caminhão aqui pessoal A rodovia tá meio ruim E é o que eu falo Sempre eu falo isso no meu jeito e vou continuar falando Eu sou a favor de pedagiar Que pelo menos melhora em 50% do que ela é aqui Ela melhora As rodovias aí As rodovias aí Tem muita rodovia jogada atrás O governo não dá conta Aí tem esse lixão que é Mas pelo menos não é esburacada Ela tem muita trepidação Cada movimento aí ó A trepidação que cês tão vendo aí ó É disso pra pior Mas vamos indo, vamos indo aqui Se Deus quiser Se Deus quiser Belém Amanhã vai chegar lá no Belém A noite Uma viaginha aí De 3 mil quilômetros aí né De onde eu moro De Pouso Alegre Do sul de Minas Até o Belém São 3 mil quilômetros Cidadinha aqui de Figueirópolis Parece ser pequenininha Mas É importante a gente tá filmando aí Pra fazer um conteudinho pro canal aí Tá Vocês que podem passar aqui Cês viram que é bom de posto ali Tem uns dois que eu vi Hores que eu Devo ter visto e não reparei Beleza Bom Acho que a cidade já ficou pra trás É bem pequenininha mesmo Videozinho curto aí Beleza Até a próxima Fica com Deus aí Tchau